Fala galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilinho deste Insta aqui. Eu sou o Joãozinho. Eu sou o Joãozinho. Joãozinho, já viram várias vezes aqui. E hoje, galerinha, a gente tá numa missão. Eu tô ansioso, João. Eu também. Por quê? Nós assistimos um documentário falando sobre carne e etc e tal. E aí a gente decidiu que iríamos reduzir o consumo da carne aos poucos. Porém, a gente foi ler sobre veganos, vegetarianos, ovo, não sei o que lá. Tem um monte de categorias. E aí a gente ficou curioso pras comidas veganas e pras coisas veganas que mudam muito. E decidimos fazer 24 horas comendo somente comidas veganas. Tudo isso por conta da nossa... A gente foi influenciado. É. No documentário e agora a gente quer. A gente foi tentando, tentando se policiar. Sim. Com a gente, não deu muito certo. Então a gente decidiu fazer 24 horas comendo só vegano. Até pra gente conseguir provar as coisas, porque a gente nunca provou. Então a gente vai pedir em lugares que sejam veganos de verdade e que usem somente matéria-prima vegana. Mas, antes de tudo, eu já vou pedindo desculpas se por acaso a gente errar em alguma coisa. Porque a gente está conhecendo isso. Exatamente. E não sabe muito como lidar. E outra coisa, a gente vai comer coisas diferentes veganas. É. Tipo arroz é vegano, feijão é vegano, tudo isso. Mas é coisa que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Exato. Então a gente vai pedir umas coisinhas diferentes que é legal até pra vocês verem. A gente vai pedir em lugares que fazem, sei lá, com pão de beterraba, essas coisas assim. Pra conhecer e até pra gente saber. Quando quiser comer, a gente sabe o lugar que tem coisas diferentes. Ah, antes de tudo, já deixa seu like, comenta quase todos os vídeos que a gente pode gravar. E se inscreve nos canais que estão aqui na descrição e no meu, por favor. Tá, bora começar. Agora são 9 horas e 54 minutos e nós vamos tomar o nosso cafezinho da manhã. Porque a gente vai passar o dia inteiro juntos gravando outros vídeos. Então a gente já está junto desde manhã cedo e por isso a gente decidiu fazer o 24 horas completinho pra vocês. Então, café da manhã. Ó, já chegou aqui. Já chegou. Vou ler pra vocês de que que é o nosso café da manhã. Coxinha de palmito e alho poró. Você gosta de palmito? Gosto. Tá. Massa de batata doce, farinha de linhaça, jasmine, com recheio de palmito, alho poró e especiarias. 100% vegano, sem glúten e sem lactose. Então temos uma coxinha e uma trufa vegana. Que é uma trufa de chocolate, chocolate, 50% em açúcar, elaborado com biomassa de banana verde, leite de coco, adoçada com xilitol e cobertura de coco ralado. O que é xilitol? Xilitol é um tipo de adoção, de açúcar na real. Na real não é açúcar, ele adoça. Eu acho que eu estou mais ansioso pra essa trufa do que pra coxinha. Eu peguei um salgado e um doce, né? Porque eu não vivo sem doce, então eu já peguei um docinho pro café da manhã. Café da manhã é mais completo que existe. Você viu? Estamos aqui com as duas coxinhas. Eu li pra vocês porque eu já esqueci os ingredientes. O cheiro é muito bom, tem cheiro de coxinha. Tem cheiro de dendê. Tem cheiro de coxinha mesmo não. Vambora? Vamos. É diferente, tipo, textura. É, a textura é bem diferente. É porque não é frita, né? É verdade. É um negócio, é um lugar mais saudável. Eu já da ordem. Vou tentar pegar direto do recheio aqui. Ai! Ah, eu gostei. É. Deixa eu ver a massa. Mas é tipo assim, na hora que você morde muito o recheio, tem uns pauzinhos de alguma coisa que eu não sei o que é. Palmito. E aí você imagina muito o frango na boca. Que é o que é? Vai assim, ó, e você já vai imaginando o frango. Hum, achei a massa muito boa, real. Só que, não sei, que eu sou muito acostumada. A vida inteira comer muito frango, muita coisa. Mas eu vou fazer isso. E estamos nesse objetivo. Aos poucos, eu acho, né? Tipo, isso hoje vai ser radical. Sim. Porque vai ser 24 horas. Mas aos poucos eu pretendo real dar uma desencarnada de carne. Tua cara não tá muito boa. Ó, parece um bolinho gostosinho. Mas não parece tanto coxinha. Hum, hum. Então, se tu for falar que é coxinha, não dá pra dizer. É isso, isso é verdade. Eu comi com pensamento muito de coxinha. Que ia ter o mesmo gosto. Não, mas aqui nem tem como. Não é nem os mesmos ingredientes. Que é o... Não, mas se tu pede uma coxinha fitness, que é de batata doce, só que ele é frango dentro, o gosto é parecido. Mas aqui nem tem como ficar com gosto parecido por causa do palmito. Verdade. É bom. É bom. É bom. Gente, também é meio difícil de comer. Eu não lembro. O quê? E eu também é difícil de comer a cara o quê? Como é que? Difícil? Já comei. Comemos nossa coxa. Sabe o que tá um gosto na minha boca? Um gosto meio adocicado. Não sei porque dá massa. Eu não sei. Batata doce? Não sei, mas tem um gostinho meio, não sei, diferente ou coisa. Mas tá bom, gostei da coxinha. Agora temos a trufa. A trufa eu não lembro mais nenhuma. Só lembro do xilitol que você perguntou, do xilitol. E eu lembro do chocolate 50% cacau. Mas tem muitas coisas. E sem nada. Sem glúten, sem lactose. Sem glúten, sem lactose e vegana. Gelado. Gelado. Veio gelado. Não sei se é pra ser gelado. Pra mim passa fácil por... Parece um brawling. É. Mas tipo, passa fácil por uma coisa normal, assim. Uhum. Parece alfarroba. Já comeu alfarroba? Não. É tipo um chocolate sem lactose. Ah, tipo, por ser uma sobremesa, eu achei mais parecido que a coxinha. Muito mais. Nossa, eu achei muito mais. Tipo... Gente, é bom. Uhum. Nossa. Uhum. A coxinha real, dá pra colocar um outro nome pra ela, né? É um salgado vegano. Não chamaria de coxinha, porque não tem... Só tem o formato da coxinha. Mas esse aqui... Nossa. É uma trufa real. A coxinha podia ser uma massinha de palmito, qualquer coisa. Uhum. Uhum. Eu tô gostando do vídeo. Uhum. Com tipo umas coisas muito loucas, de shiitake, não sei o que. Só que não tá aberto, né? Então a gente vai ter que esperar o meio-dia. Eu tô leve, sabia? Eu comia, parece que eu tô... Tô leve, barra, com fome. Tô leve. Eu não sinto fome de manhã, então tipo, eu tô tranquilo. Mas parece que eu comi... Eu comi tanto quanto... Tá. A gente acredita. Galerinha, chegou o horário do almoço e olha o que a gente pediu. Uma feijoada vegana. Eu acho que a gente passou dos limites da feijoada. Eu tô muito curiosa. Real. E aí vem arroz, sete grãos e quinoa. O que é quinoa? Eu tô curiosa, real. Acho que quinoa é proteína, né? É a fonte de proteína do prato. Acho que quinoa não é bem. Eu não sei o que tem. Eu vou dizer que eu não tenho muita certeza, assim, se... Mas eu quero entender o que seria quinoa no feijoada, porque feijoada normalmente é o arroz. Eu acho que é só um acompanhamento. Farofa? Tipo uma batata frita, uma farofa, pode ser. Mas será que farofa não é vegana? Eu acho que não, né? Acho que não, porque farofa deve vir leite, alguma coisa, pra engrossar a crema do leite. A Carolzinha tá abrindo ali pra ela saber o que ela comprou. Pra gente saber exatamente o que é a especificação dessa feijoada vegana que ela comprou. Feijoada vegana. Acompanha arroz integral set de grãos e farofa de quinoa. Então a quinoa, ela significa... A farofa. Entendi. Sem glúten, sem hortose e 100% vegana. Mas não fala os ingredientes da feijoada. É porque, por exemplo, na feijoada em si, ela vai carne, vai um monte de coisa. A gente queria saber o que é isso aqui. Deve ser de soja. Não, mas tipo... Deve ser de soja, tofu, sei lá. Esse é de champignon, mas esse outro que imita a carne em si, tá vendo? É isso que a gente queria saber o que é. E eu tô achando que tem uns dois tipos. Eu acho que deve ser uma carne de soja mesmo, igual a Carol falou. Mas tem duas coisas diferentes. Tá, vamos ver a reaction. Carol comendo. É de soja. É de soja? E qual que é o gosto? Soja. Soja? É bom? Ah, gostoso. O que tá imitando a linguiça é a abóbora. Ah, essa vez sai esses pratos. Então a linguiça é a abóbora. Ela tentou fazer ela. É. Tipo, é muito... Eu até falei, nossa, linguiça não, mas é abóbora. Ah, é uma abóbora marrom. Ah, eu tô marrom caducado feijão. Viu? Isso aqui é pimentão. É abóbora. Muita abóbora, gente. Hum, que delícia. Eu amo abóbora. Eu também gosto. Ó, galerinha. Estamos aqui, montamos os pratos pra gente conseguir provar a feijoada em si, né? Que é a combinação do arroz... Com a farofa. Feijão e a farofa. Eu descobri que tem berinjela, mas eu não gosto todo tipo. A berinjela é mais de lado. Mas eu gosto da abóbora. Ô, você não gosta de muita coisa de vegetal. Como é que você vai conseguir? Não, eu só não gosto de cebola e berinjela. Hum, tá bom. E talvez um pimentão também. Mas eu tô apaixonada, que é cheio de abóbora, mana. Eu amo abóbora. Amo demais. Acho que o João não deve gostar da textura da berinjela. Deve ser igual eu. O problema da berinjela pra mim é aquela textura. Ela é meio áspera, não sei explicar. Ah, não sei. Mas tipo, abóbora também. Eu gosto muito de abóbora. Nossa, eu amo. Um real. Pra mim, tá super aprovado. Super normal. Eu prefiro comer isso aqui do que a coxina. Eu também. E não me fez falta a carne dentro do feijão. Porque tá gostoso, saboroso. É, e o feijão é gostoso pra caramba. Então agora eu acho que eu posso deixar vocês comerem em paz, né? Ao invés de ficar gravando vocês, vocês comem. E aí a gente volta com o próximo prato da tarde, né? É, a carne não fez falta. Então tá bom. Porque tá bem cremoso assim. Bom almoço pra vocês. Daqui a pouco estamos de volta. Dois mil anos depois. Galerinha, já gravamos mais doce. 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 Vai virar espanhola, é? Eu falei doce lá, menina, ali embaixo uma hora. Gravamos mais dois vídeos. E chegou a hora do nosso lanche da tarde. Já estamos morrendo de fome. Porque a gente acabou dividindo aquela feijoada. E não foi muita coisa. Então, para o lanche da tarde, eu peguei pães de queijo. Você viu do que que é? Veganos. Tá escrito pão de queijo vegano. Mano, o que será que é o pão de queijo vegano? Gente, eu acabei de pegar o celular pra ver qual era o pedido que o Joãozinho me lembrou desse detalhe. Na realidade, ele é um pão sem queijo vegano. Porque se fosse pão de queijo... Com mandioquinha e chia. Pão de queijo não podia o queijo, né? É. Pão sem queijo. Pão sem queijo é o nome do negócio. Pão sem queijo vegano. Pão de mandioquinha. Mandioquinha e chia. Vamos provar então. Ó, posso falar. Real. O cheiro lembra um pouco pão de queijo. O cheiro de pão de queijo. Real. Lembra. Mas se você cheirar bem, não é tão, não. E a textura é pão de queijo. Ah, sei lá. Queijo parece. Parece mesmo. Eu acho que pela textura e um contexto geral, parece muito pão de queijo. É isso mesmo. Tipo, o paladar em si não é. Não. Mas a textura é igual. Não tem nada de queijo. Real. Mas a textura é igual. A parte de fora é igual. Você pegar com... Tipo, chegar assim. Sem saber. Tá morrendo de fome. Você pega e sai comendo. Nossa. Certeza. Gostei. Gostei também. E bom real. Eu tô gostando. Acho que a gente vai... Eu vou virar mesmo. E eu tô achando que as coisas estão evoluindo. Tipo, eu achei a queijoada melhor. E eu acho que... A coxinha. Uhum. E achei isso aqui o melhor até agora. Eu também. Mas ou. Que eu mais tô ansiosa pra janta real. Que a gente... A gente procurou vários lugares. E aí tem um. Que eu fiz um vídeo inclusive. Provando comidas veganas. Tá aqui? Eu fiz ele. E eu amei as coisas. E aí por isso que eu até comentei com o Joãozinho. Pra ele provar. Quero muito que ele prove. O hambúrguer você já comeu. Um deles sim. O outro não. Mas eu nunca provei a carne. De soja. De nada. É então. Eu acho que vai ser super. E aí eu vi que eles estão com um novo. Então eu vou pegar um igual que eu já peguei. E o outro diferente. Pra gente provar. Tá bom. Bro! Até de noite. Vamos gravar mais um vídeo. Porque hoje estamos criando muito conteúdo pra vocês. 36 mil vídeos hoje. Galerinha. Chegou a hora da janta. Gravamos hoje. Esse aqui dormiu. Eu acordei ele pra comer. Mas chegou o que a gente tanto queria. Eu pelo menos né. Mano. Eu dormi. Que é o hambúrguer. Ele é vermelho. Esse aqui é. Ele é de... Mano. Ele é lindo. Demais. Olha isso. Mano. Que babu. Esse aqui eu já conheço. Esse aqui eu não conheço. É muito apetitoso. Muito. Ó. Aí pedimos onion rings também. E ainda tem uma sobremesa vegana. Isso pra mim é chocante. É. Eu também. Pra mim é demais. Demais. Vamos mostrar o meu. O meu é um hambúrguer quadrado. Mano. Mas dá vontade de sair mordendo isso aqui. Ele é muito bonito. Gente olha isso. Eu vou contar pra vocês. Eu vou contar pra vocês de que que é. Eu queria comer muito. Você pode comer. Não. Não. Mas eu quero o momento do vídeo. Especial. Ó. O teu. É pão. Vegano. Hambúrguer de tofu empanado com alga. Catupiveg. Alface. Tomate. E cebola. Eu pedi sem cebola. Porque ele não gosta de cebola. E o meu. É pão de beterraba. Hambúrguer de shiitake. Catupiveg. Alface. Tomate. E cebola. Eu pedi sem cebola também. Pra ele poder provar também. Quer mostrar a sobremesa? Ainda não. Mano a sobremesa é chocante. Vou contar só depois. Juro que eu sou. Eu fiquei chocada também. Não sabia nem que existia. Eu não tinha nem noção nenhuma. Será que o empanado da cebola é diferente? Não sei. A maionese é. Com certeza. Ah é verdade a maionese. Ó tem uma maionese verde. Gente eu não gosto de cebola. Eu odeio. É a coisa que eu mais odeio na minha vida inteira. Eu já falei isso em milhares de vídeos. Só que cebola empanada eu como. É onion ring. É o detalhe que eu pedi sem cebola. Porque ele queria sem cebola. Ele pediu cebola. Falei que tá bom. Vamos pedir. É sério gente. Qualquer comida. Eu não como arroz com cebola. Porque a maionese tá diferente. A maionese tá diferente? Não. A onion deve ser empanada igual. Deve ser igual. É só um complemento mesmo. Não sei dizer. Ou catupiveg esse aqui. É muito gostoso. Realmente. Por que você não come cebola assim? Eu gosto. Mas eu não gosto. É que eu não como muita fritura né. Eu evito fritura. Gente. Mas eu gostei da maionese. Gente. Mas eu gostei. Não. É diferente. Mas é boa. Nossa. Então vamos provar? Vamos. Tu vai provar né. Eu comprei meu. Mas esse aqui você também não comeu? Não. Esse eu nunca. Então vai. Vamos junto. 1, 2, 3 e... Não. É muito bom. Hum. 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 É muito bom. Você já comeu aqueles hambúrgueres de temaki? Uhum. Tipo temaki burger. Uhum. Lembra? Do tofu. Troca aí. Ah. Mas o tofu é esse. Você vai amar mais. Eu amo demais. Eu comeria isso aqui todo dia sem dúvida nenhuma. Mas assim. Sem dúvida nenhuma. Gostei muito. Deixa eu ver esse. É bom. Gostou? Hum hum. 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 Muito bom. Hum. 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 Se você come isso aqui sem saber. Vai pensar que é hambúrguer total. É que agora eu fiquei tentando sentir a textura da carne. Hum hum. Pra mim não faz falta nenhuma. Tipo a carne. Sendo esse hambúrguer de shiitake ou esse aqui. Esse é de tofu. Mano achei muito bom. Real. Deixa eu comer esse de novo. É. Você gostou mais né? Não. Pra ver qual que eu prefiro agora. Hum. Hum. Não sei. Não sei qual que eu prefiro. Não dá pra decidir. Porque são sabores diferentes. Bem diferentes. Mas tipo os dois eu amo. É. Não é tipo ai. Entre duas coisas ruins. Qual é o melhor. Sim. É tipo assim. Os dois eu gosto muito. Se fosse dois. Talvez com o mesmo hambúrguer. Ingrediente diferente. Aí sim dá pra decidir. Só que é muito diferente o gosto do tofu. Do hambúrguer né. Do shiitake. Do hambúrguer. Então não dá pra tipo qual que eu prefiro. Mas catupiveg. Hum hum. Hum hum. Esse catupiveg é perfeito. Catupiveg eu dei uma travada. Valeu a pena eu ter acordado. Hum hum hum. Acabamos a nossa janta. E olha o que tinha. Sorvete de baunilha com cobertura de chocolate branco e amendoim caramelizado. Vegano. Vegano. Coloca nisso. Tô chocada. Eu não sei o que é desse creme. Vegano. Vamos lá. Tá preparado? Não. É. Era tudo certo. Talvez eu quebrei. A Carol destruiu. Ela acabou. Eu acabei com o picolé. Você destruiu. Tô triste. Deixa eu ver como. Você quebrou o picolé. Eu tô triste. Vamos abrir assim. Vamos. Mas aqui eu pensei que ele ia explodir sabe. Essa era a ideia e eu também achei. É. Mano. Ó. Vou explicar se vocês não estão entendendo como que isso aqui ficou. Sabe quando você pega sorvete e você faz o milkshake? O milkshake já tá pronto aqui. Se tivesse um canudinho a gente só enfiava. Que merda. Não deu ruim. Calma vai dar certo. Não tô conseguindo abrir a mão deslizando. É. Mas eu tentei abrir normal. Olha isso. Ah. Ah. Vou mostrar. Tá desfocado. Tá. Mas vocês estão entendendo. Ah. Mas vai dar pra provar. Isso que importa. Eu vou jogar pra cima. Tem quarenta? Tem. Tinha. Tinha. Vai. Considerações do sorvete. E do chocolate. Bom. Bom. É bom. Eu acho ele mais doce do que o normal. Também. Né? Eu acho que eles devem colocar bastante tipo essência de alguma coisa. Aham. É. Mas é bom pra caramba. O chocolate que parece muito achei. É. Nossa. Enfim galera. A gente passou vinte e quatro horas real comendo vegano. Tem gosto muito de algum sorvete que eu já tomei. Tipo quando era criança que eu tomava. É que eu tô conseguindo lembrar. Eu acho que é o chocolate né. Não. O sorvete mesmo. Ou de alguma coisa muito familiar. Tipo algum. Não sei o que que é. Tô suja. Porque. Passamos as vinte e quatro horas o dia inteiro realmente comendo vegano. Uhum. E foi realmente melhorando muito né. A coxinha. É mesmo. Era boa. Aí foi melhorando o almoço. A feijoada eu achei muito boa. Pão de queijo pra mim era normal. Quase. Praticamente um pão de queijo de queijo mesmo. E o hambúrguer. Cara. Eu sou apaixonada por esse hambúrguer real. Não. Hambúrguer é bonzasse. Né? Eu já tô decidida a dar uma reduzida. Aos poucos obviamente. Tô admirando cada vez mais os veganos. Porque né. Uhum. Ficadinho de achar e tal. Não foi fácil de encontrar. O importante é que tem. E é legal que tá se popularizando né. É verdade. Tipo há uns três anos atrás não tinha nada. É verdade. A gente não ia nem conseguir gravar esse vídeo. Real. E outra coisa também. Que não é um valor absurdo né. Tipo. Eu jurei que tudo que fosse tipo vegano. Tudo que fosse diferente assim. Ia ser tipo um absurdo. E realmente tá baixando o valor. Acho que por isso também. Porque tá se popularizando. E isso é muito legal. Mano. Adorei. Gente é quase o mesmo preço assim. Não é o mesmo preço né. Eu adorei. Tipo se você for comparar um hambúrguer. Às vezes vale a pena você pedir pra experimentar. Se você curtir. Continue comendo. E a gente tem uma cebolinha pra amanhã ainda. É verdade. Que não deu. Era muito grande. Mas é isso meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final. Comenta a hashtag vegano. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. E é isso. Eu amo vocês. E é tudo bem. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês.